Olá inscritos do canal, seja bem vindo, eu sou o Leno e agora o assunto é Palmeiras e Vitória Um jogo muito pegado, o campeão da Série A contra o campeão da Série B Palmeiras ganhou, Vitória fez bonito, campeão da Série B merecia um empate Mas o Palmeiras foi mais letal e conseguiu Vitória E o debate esportivo analisa os lanças e o jogo que marcou o início do brasileiro de Vitória e Palmeiras Deixe seu joinha, seu like para ajudar o canal a crescer, se inscreva para dar uma moral para o canal E créditos ao Redação Esporte TV da Globo, um abraço a todos, vamos para o vídeo Meio esquisitos esse ano, então já começa o Campeonato Brasileiro com esse DNA Que realmente é muito forte no caso do Abel, são equipes muito fortes, muito sólidas defensivamente E é isso Barreto, não foi aquele espetáculo de jogo Mas foi um jogo em que o Abel faz as modificações para tentar também não cair tanto o rendimento da equipe E mesmo que a atuação não tenha sido brilhante, os três pontos foram garantidos E isso é o mais importante nesse momento Não foi aquele espetáculo brilhante por outra das características do Campeonato Brasileiro Ele começa cansado Porque teve estadual até a semana passada, teve competição internacional no meio da semana É assim que a gente organiza nosso calendário Que aliás era outro item que eu disse que ia ter ao longo desse Campeonato Brasileiro Vai ter muito isso Reclamação do calendário Quer colocar mais um? Reclamação do calendário Exato aí Isso aí é um pulizinho em cima desse calendário Mas assim, acho que a Joana deu uma boa resumida daquilo que é a sensação da primeira rodada para o Palmeiras Porque se a gente contabilizar, o Palmeiras estava sem seis titulares ontem Metade do time basicamente Se a gente contabilizar os dez de linha, o Everton jogou Então eram cinco jogadores titulares que não estavam, três deles sequer foram relacionados Então, Zé Rafael, Gustavo Gomes e Aníbal Moreno Então, não dava para esperar também que o Palmeiras fosse fazer um grande jogo em virtude de todas essas dificuldades Uma partida fora de casa, contra uma equipe que vinha bem Não venci o Campeonato Estadual desde 2017 O Bahia, o Vitória, perdão Tem um estilo de jogo que geralmente dentro de casa é bem agressivo quase sempre E até me surpreendeu ontem a postura da equipe E acho que tem a ver também com a capacidade que o Palmeiras tem de controlar os adversários De fazer os encaixes de marcação, de travar as ações do time adversário Acho que o Vitória conseguiu se aproximar daquilo que ele costuma ser dentro do Barradão Somente nos últimos minutos do primeiro tempo Quando tem a lesão do Dudu, volante Aí o Léo Condé saca o Dudu e coloca o Matheus Gonçalves Aí o Vitória passa a ter dois pontos mais agudos O Matheusinho vai jogar centralizado, que é a região onde ele joga melhor E o Aê Rando de centroavante, o Palmeiras tem um pouquinho de problema O Estevão tem dificuldade de acompanhar o Lucas Esteves Na lateral que foi revelado pelo Palmeiras Mas até isso acontecer, era um jogo em que o Palmeiras ditava o ritmo da partida Não fazia questão de acelerar Descobriam os espaços naturalmente, como no gol que marcou É um bom passe do Gabriel Menino nas costas do meio campo para o Rafael Veiga Uma jogada muito bem construída ali, que acabou sendo raridade ao longo do jogo No segundo tempo, acho que eu esperava ter uma pressão do Vitória Pelas mexidas que foram feitas, o Vitória termina o jogo com quatro atacantes E o Matheusinho, que é meia atacante, de lateral esquerdo Era algo até que o Léo Condé fez na final do Campeonato Baiano No primeiro jogo da final do Campeonato Baiano contra o Bahia Deu muito certo, o Vitória acabou virando aquele jogo E ontem não causou efeito nenhum, certamente, pela segurança defensiva do Palmeiras Que, se a gente olhar a reta final do jogo Teve duas ou três oportunidades ali de fazer o segundo gol Eu acho até que um a zero não é um resultado exatamente justo Para aquilo que foi a história do jogo Por incrível que possa parecer Estou dizendo que o Palmeiras tenha feito uma grande partida Se não, mas o Vitória esteve tão abaixo E acho que também, pela qualidade que o Palmeiras tem nesse tipo de partida Nesse tipo de objetivo, quando coloca isso em prática Que poderia ter vencido até por um 2 a 0 ontem Eu achei uma valentia enorme por parte do Vitória A partida que fez de muito combate, de muita disputa, de muita intensidade A gente já tinha visto isso no Campeonato Baiano Mas, por parte do Palmeiras, o que eu vi é um time cansado É um time que tem dificuldade de fazer ultrapassagem Por ser um time que cria muito pelos lados do campo E é um time que aposta na transição Então, nesse jogo de transição, tem que ter ultrapassagem dos companheiros E ataque ao espaço E é um Palmeiras que a gente já viu fazer isso muito bem Faz muito bem, mas que não tem conseguido fazer isso em todos os jogos E isso é reflexo de um cansaço, na minha opinião Acho que tem a ver com o gramado também Gramado alto, cansa ainda mais o time Isso tem, ao longo do tempo, isso tem uma diferença E por isso que eu achei as explicações do Abel Ferreira Pertinentes na coletiva em relação a isso Porque é um Palmeiras que não está conseguindo ser É um Palmeiras que vence os jogos, que é muito seguro Mas é aquele Palmeiras que não tem envolvido Como a gente costuma ver Ou ter sido tão agressivo, ofensivamente Como a gente costuma ver esse Palmeiras E é um reflexo desse calendário Tinha feito um jogo muito forte quinta-feira, né? O jogo de quinta-feira foi de uma exigência física muito alta Os primeiros finais do Paulistão já tinham sido de muita exigência O primeiro jogo contra o Santos A gente já via um Palmeiras muito cansado E isso também reflete em cima do produto Que foi nosso assunto no comecinho ali do programa Como começar um campeonato com os times já cansados? Os times já começam, o Brasileirão, cansados O certo era a gente ter o início da principal competição Já falamos sobre isso várias vezes aqui Vai servir para o Palmeiras, pode servir para outros times O certo era a gente ter o início de competição Da principal competição brasileira antes, né? Sendo ali o principal produto Até para você trabalhar isso aí em forma de marketing De uma maneira muito melhor Mas como o Barreto falou, né? Não vai dar liga Aliás, vai dar liga sim, Barreto Vai dar mais de uma liga É, vai dar um monte de liga Liga aí para tudo quanto é lado Muito canal de televisão para ver E não estou aqui dizendo isso como funcionário da empresa Não estou querendo monopólio, nada disso Mas é assim, é que É triste saber que Quem se une para organizar o campeonato brasileiro Só consegue pensar em vender os direitos de TV Não consegue pensar em mais nada É o único objetivo E quem quer vender direito de TV Pode vender para quem quiser É da vida, é do mercado, está tudo certo Mas não pensa no produto que está vendendo Com certeza Na qualidade do gramado, por exemplo Que é uma coisa que é quem organiza a liga Que tem que saber Vamos ouvir a Jassi e o Abel Ferreira Gramado duro, difícil, alto Eu prefiro sintético, sinceramente Não estou aqui É um gramado que nos vai deixar marcas para o próximo jogo Digo já isto, é quem me está a ouvir Vocês viram a dificuldade que foi quem entrou Quem iniciou Os jogadores chegaram ali ao vestiário Nem força tinham para tirar a roupa Mas pronto Dar os parabéns aos meus jogadores Pelo esforço Num campo difícil Como disse um adversário Que não perdi em sua casa Há 23 jogos Uma equipa muito bem organizada Que nos obrigou Depois Nos últimos minutos A ter que defender um bocadinho mais baixo O jogo estava partido Podíamos ter resolvido o jogo Com um segundo gol Não conseguimos Tem uma frase muito importante do Abel Ferreira Esse jogo vai nos deixar marcas Porque muitas vezes a gente pensa na qualidade do gramado Atrapalhou esse jogo Não, atrapalha o próximo também Porque tem um desgaste do jogador Provocado pelas condições do gramado Que vai atrapalhar na preparação Para a próxima partida E já tem rodada Do Campeonato Brasileiro No meio da semana Vamos chamar o Danilo Ribeiro Direto de Salvador Claro que não Para falar só do gramado Mas ele está mais de perto E vai poder nos dar um testemunho também O gramado do Vitória Do Barradão Danilo É assim Corresponde as reclamações do Abel Outros adversários reclamam Ou foi uma questão de momento Essa é a primeira pergunta Antes da gente entrar nas questões do Vitória No jogo E no retorno A Série A do Campeonato Brasileiro Claro, né? Bom dia Bom dia Barreto Todo mundo aí do Redação Quem está assistindo a gente Através do Sport TV Curiosamente Desde a reforma Para a Copa do Mundo De 2014 Em que o gramado do Barradão Virou centro de treinamento O Barradão Sempre foi marcado Por ter um bom gramado Esse momento é atípico Não é a marca do Barradão Ter um gramado ruim É um momento aí De reclamação Possivelmente Já estão pensando lá Em recuperar Eu lembro que ontem Na transmissão também Citaram A questão da marcação Do campo Mas não é uma marca Do Barradão não Outros estádios no Brasil São mais marcados Por terem gramados ruins Eu me lembro de uma época Inclusive Que o gramado do Barradão Era considerado muito excelente Aqui Era considerado excelente Para a prática Do futebol brasileiro Por treinadores Jogadores Enfim Falando agora Da partida Foi um jogo Que pra mim As defesas Se deram melhor Do que os ataques Das duas equipes Tanto a defesa Do Palmeiras Controlou o Vitória No seu ímpeto Dentro de casa Um time que não perdia A 23 jogos No Barradão Quanto a defesa Do Vitória Também suportou As tentativas de ataque Do Palmeiras Na maior parte Do jogo O momento em que o Palmeiras Começou a atacar Foi mais para o final Da partida Em que o Vitória Se lançou mais ao ataque Estava mais exposto Enfim Estava sem nenhum volante Dentro de campo A partida Ela começa Com o Vitória Com algumas tentativas De ataque Sem conclusão O Palmeiras Também da mesma forma E o Palmeiras Encontra o gol Através do Richard Rios Depois disso O Vitória Perde o Dudu O Vitória Vinha jogando No sistema Com três volantes Em que um deles Sai ali no começo Do jogo E o Léo Condé Arma com um esquema Que ele jogou A Série B do ano passado Que é com dois pontas Entra o Matheus Gonçalves Normalmente em outros jogos Quando acontece isso O Vitória Consegue imprimir Um ritmo muito forte Mas a defesa Do Palmeiras Claro É uma das melhores Do país Não à toa O Palmeiras É candidato Ao título nacional O Vitória Não conseguiu De fato Imprimir a pressão Que estava acostumado A imprimir Em outros jogos Mas eu acredito Isso também A força que a defesa Do Palmeiras Tem para poder impedir O Matheusinho Era o jogador Do Vitória Que mais se movimentava Do meio É o destaque Do time Na temporada Osvaldo e Alejandro Não fizeram grandes partidas Como vinham fazendo Talvez isso explique Um pouco Do clima morno Dentro da partida Aí vem o segundo tempo De fato O Vitória Tem uma dificuldade Para atacar Ele vai para o campo De ataque Mas sem conseguir Chances claras De gols Mesmo quando o técnico Léo Condé Colocou o time Todo ofensivo E o Palmeiras É um time treinado Para lidar com as diversas Situações dentro de campo Controlou o jogo Esse bom momento Apesar de ter perdido Para o Palmeiras É um jogo De celebração Voltar Voltar a realidade A agenda A agenda está cheia É isso aí Parabéns ao Vitória Que jogou Como campeão Diante do campeão Da Série A Contra o campeão Da Série B O Vitória fez bonito Só perdeu Por um descuido Foi um jogo muito bom Do Vitória Parabéns Tomara que consiga Se manter na Série A E ficar Porque já desceu Já subiu Já desceu Já subiu Que são times de tradições No futebol brasileiro Espero que tenha gostado Do vídeo Deixe o seu joinha O seu like Para ajudar o canal a crescer Se inscreva E até o próximo vídeo